Boa noite meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, meu nome é Elis e hoje eu vou ensinar vocês a como enraizar a sua orquídea, a sua orquídea falaenopsis no vidro com água gente, essa menina já faz bastante tempo que ela está aqui no meu pallet, ela já floriu uma vez aqui dentro de casa e hoje eu vou retirar ela do vidro porque eu resolvi replantar ela, por quê? gente, olha o tamanho que está essas folhas dessa falenopsis percebam também que ela está curvando um pouquinho isso aqui é um estiolamento, está devido a falta de luz, a pouca luz aí dentro de casa esses dias andou chovendo bastante, ficou bem escurinho essa salinha e ela sentiu bastante gente, essa falta de luz então eu estou com muita peninha dela, eu resolvi retirar para fazer replante mas eu quero usar esse exemplo aqui de sucesso de enraizamento dessa planta quero mostrar as coifas verdes para vocês algumas gente, subindo, subindo aqui na jarra as raízes deram a volta e estão subindo dentro dessa jarra de vidro olha aqui, pessoal, essa bolinha que vocês estão vendo essas duas bolinhas que eu uso dentro do vidro com a água para enraizar é o adubo Forte Coat 15912 esse aqui, esse adubo é ótimo também ele tem macro e micronutrientes na sua composição então eu uso para adubar as orquídeas no vidro com a água duas bolinhas do Forte Coat 15912 Elis, mas ela não tem água nessa jarra ela está seca sim, pessoal, por quê? porque eu não deixo ela constantemente com água eu deixo ela aqui 3 dias com água e 4 dias sem a água então eu deixo as raízes se hidratando dentro dessa jarra é uma jarra de suco e deixo ela 4 dias sem água vai dar os 7 dias da semana o dia da semana, se você for optar por esse cultivo é você que escolhe mas aqui no meu cultivo é assim que eu faço essa troca de água gente, não precisa retirar a orquídea do vidro para você retirar a água e recolocar eu pego a minha jarra, seguro aqui no caule dela despejo toda a água que ela tem olha aqui, raiz nova tem raiz saindo lá do caule já outra raiz nova saindo também e não retiro a planta se você ficar retirando e colocando ela ela vai sentir um pouquinho então não precisa retirar outro detalhe aqui desse vídeo que a gente vai fazer junto e eu vou ensinar vocês a como colocar uma menina que está precisando enraizar vou usar um exemplo aqui do meu cultivo e hoje a gente vai colocar ela nessa jarrinha que é bem igual aquela ali para que ela solte novas raízes para que ela enraize aí mais rapidamente gente, eu vou usar esse exemplo aqui que essa menina, eu tenho certeza que vocês já conhecem é aquela que perdeu o caule que o gato pulou em cima da minha telha lá no orquidário e quebrou o caule dela ela só ficou com esse pedacinho aqui de caule e essas duas raízes ela estava com haste floral eu deixei, né? gente, presta atenção no que eu falo, tá? porque eu sempre falo para vocês gente, corta a haste só que nesse caso eu não cortei olha aqui o que aconteceu deixei ela florir mesmo com pouca raiz olha aqui a folha como que ficou agora a gente tem que correr atrás do prejuízo olha isso, gente rugada e mole e a gente vai salvar essa menina vai fazer com que ela solte mais raízes vou ensinar para vocês aqui hoje o passo a passo desse modo de cultivo quero dizer para vocês que até o final desse vídeo se você não entendeu as minhas explicações presta bastante atenção no vídeo do começo ao final antes, é claro mas se ficar uma dúvida, gente você pode me deixar aqui no comentário que eu vou responder para vocês, tá bom? com muito carinho, sempre gente, eu quero retirar ela do vidro para vocês verem certinho como ela fica linda e enraiza super bem dentro do vidro, tá? eu vou retirar bem devagar, gente estou retirando bem devagar para não quebrar a raiz porque eu quero mostrar, gente isso aqui para vocês essas coifas vivas olha que coisa mais linda para a gente replantar agora gente, uma planta assim super enraizada cheia de ponteiras novas de raízes e raiz nova saindo aqui do caule não tem erro é sucesso de cultivo o que ela vai precisar só agora de um pouquinho mais de luz para ela florir gente, essa é uma Big Leap coisa mais linda do mundo ela dá um cacho enorme de flores, tá? vou deixar ela aqui do lado porque a gente vai replantar essa menina nos próximos dias agora eu vou ensinar vocês a como colocar a sua orquídea dentro do vidro para ela enraizar presta bastante atenção tá bom, pessoal? vamos lá aproveita e já deixa o seu like lindo para esse vídeo já coloca o seu dedinho no like para a gente ajudar mais pessoas que estão com orquídeas assim desidratando debilitadas, né? para que elas também tentem essa técnica para conseguir enraizar gente, vou cortar essa linha aqui que eu amarrei ela, tá? que é uma linha de meia calça velha vou cortar ela já caiu eu quero que vocês prestem bastante atenção como ela está hoje tá? porque daqui a pouco eu vou voltar mostrando o resultado para vocês como eu sempre mostro olha como ela está bem murcha tá? até a folhinha nova está enrugada ó está desidratando pessoal simples de tudo esse método tá? a gente só vai encaixar ela aqui dentro dessa jarrinha de água se você não tem a jarrinha de água você pode usar também um copo desde que ela fique firme no local que você colocou para ela soltar raiz ela precisa estar bem fixa aqui, gente como eu tenho uma alça da jarra eu vou usar essa alça aqui para fixar ela outro detalhe dessa recuperação de planta na água gente, ela precisa ter pelo menos uma raiz que encoste aqui na parte de baixo tá? uma raiz viva ela ainda está viva está feia mas está viva então a gente precisa que pelo menos uma chegue até a água se a sua raiz da sua orquídea está mais curta você tem que usar um recipiente menor tá? um recipiente mais raso para que essa raiz encoste na água tá? é bem importante isso pessoal a adubação eu vou usar o mesmo tá? que são as duas bolinhas do Forte Coat 15, 9, 12 pode ser 3 ou 4 mas é bem pouquinho gente isso aqui só tá? para a água não ficar muito forte vamos colocar ali já coloquei no vidro agora o que a gente vai fazer a gente vai fixar ela aqui na jarrinha para ela ficar bem fixa e soltar a raiz rapidamente tá? olha eu vou usar o lacre plástico que é esse aqui né? que eu sempre uso aqui no meu cultivo vamos passar aqui ó em volta do caule da planta tá? na parte da frente dela vou colocar aqui na alça tá? e a gente vai puxar aqui o lacre só para deixar ela bem fixa tá gente? aqui ó facinho ó a gente vai puxando vou ajeitando ela para ela ficar em uma posição bem confortável aqui não tem problema gente se no caso ela ficar inclinadinha tá? ou em pezinha porque ela vai ficar dentro de casa esse cultivo gente essa recuperação na água a orquídea deve ficar dentro de casa ela não pode tomar chuva tá? porque de repente enche isso aqui vai fungar a sua menina então deixe ela dentro de casa nesse caso de recuperação vou cortar aqui esse excesso do lacre para ficar mais bonitinho tá? ó cortei o excesso do lacre daí não aparece muito fica bem discretinho quantidade de água quantidade de água sempre que vai encostar aqui nessa raiz que está pegando aqui no fundo gente e é o mesmo esquema de troca de água vou deixar ela três dias com água tá? e quatro dias sem água essa raiz gente ela precisa secar senão ela apodrece então ela vai ter aí os três dias para se hidratar e quatro dias para secar seca rapidamente por que mais dias sem a água? gente porque o vidro ele transpira um pouco ele vai permanecer um pouco mais de tempo úmido tá? ele não seca totalmente depois que você retira a água ele começa a transpirar e faz aqui uma nuvenzinha de água então quatro dias é o suficiente para ela estar totalmente seca esse é o segredo aí para você conseguir enraizar eu quero que vocês observem bem porque a gente vai voltar nesse vídeo daqui um tempo porque eu quero mostrar para vocês esse resultado demora Elis gente cada planta cada orquídea é de uma maneira cada planta se comporta de uma maneira aquela ali em duas semanas ela já começou a soltar raiz e dentro de casa gente o vegetal ele começa a estiolar e a gente começa a ter uma falenópsis gigante tá? dentro de casa por quê? porque a falta de luz aí se você já conseguiu o seu vegetal lindo verdinho enorme se você gosta de pau grande você já pode retirar você já tem as suas raízes saudáveis para você replantar e ter sucesso e floração no seu cultivo eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje a gente sempre tem que aproveitar tudo de bom que a gente percebe nas nossas orquídeas que acontece e é isso sempre que eu faço aqui aproveito o que acontece com os meus resultados para passar para vocês e é claro deixar essa dica aí bem legal para você que não sabe mais o que fazer para enraizar a sua orquídea gente vamos aguardar então o desenvolvimento dessa e eu volto mostrando aqui no canal para vocês deixe meu carinho o meu afeto sempre a cada um de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau gente tchau tchau tchau